É um prazer que nem se tá cantando aqui de Boa Marçalim! Vamos lá galera! Fazer um... Pop Rock pra vocês! Aí o pessoal do Fundão vem pra frente! Opio Janos Noventa! Canta! É Germana! É Germana! É Germana! Desde um dia sou do acorde Não tenho mais o tempo Nunca sou mais tempo Eu não me perdi Eu estou no tempo do mundo Todos os dias Banco de dormir E eu esqueço Como foi o dia Sempre em frente Não temos tempo a perder Em nossas ruas sagradas É Claudinho Éanter és que você é capaz Então chegou Um... ...ikum sério O que se eu for Se eu for se eu for Se eu for Eye Se eu for Vejo o sol dessa manhã tão cinza E a tempestade de esquerda A dor dos teus olhos A tempestade de esquerda Então me abraça a noite E diz mais uma vez que já estamos Juntos, juntos, juntos Temos nosso próprio tempo Semvo 1 Semvo 1 Semvo 1 Semvo 1 Semvo 1 Semvo 1 E a tempestade de esquerda As luzes acertaram E o que foi sofrido é o que se solteu E o que foi prometido ninguém prometeu Nem foi tempo perdido Não foi tempo perdido Não foi tempo perdido Não foi tempo perdido